Olha pra mim E aí E aí Foi tão bonita a maneira que me olhou Sorri pro teu sorriso quando me cantou Fazer saber o que querer quando estou com você Quando estou com você Olha pra mim Com esse seu olhar Já me deixou sem jeito de falar Vi em você todos os meus segredos E fiz de conta que era cedo pra não te deixar Deu dói em nós dois Foi tão bonita a maneira que me olhou Sorri pro teu sorriso quando me cantou Fazer saber o que querer quando estou com você Quando estou com você Escondi o teu amor Pra te proteger de toda dor Quando estou com você 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 E aí E aí